Fala aí galera, beleza? Aqui é o Super Enquero trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu fiz uma animação aqui do Dragon Card 2 Igual aquela vez que eu fiz, sabe do membro do caixão? Então agora eu fiz uma daqui da Monguilsa, dá pra ver o bonequinho, sabe? Aqui com sangue Gente, esse mapa aqui era pra se miragar aqui, sabe? Aqui de tubo que você vai lá pra cima Aí tem isso que você tem que colocar as folhas, sabe? Aqui pra baixo onde é a cafeteria Então gente, eu vou mostrar aqui rapidão, ficou bem legal Parece meio realista, sabe? Bora né? Papo furado, deixa eu ver de papo furado, bora Então galera, foi o vídeo aí, bem curto mesmo Mas sabe, uma hora eu vou trazer como eu vou fazer essas animações, sabe? Muito top mesmo É bem legal Voltando tudo aqui Uh, vamos ver É bem maneiro em mim mesmo, sabe? Então é isso Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal Até mais Até mais